E aí, galera, beleza? Mais um projeto concluído, feito por gostou, nós fazemos. Então, vamos mostrar para vocês rapidinho? Então, aqui mais uma cama muito soriana, essa é uma princesa. Então, você pode comentar aqui embaixo do vídeo se a princesa vai dormir ou se ela vai brincar. Então, essa é a questão. Então, está aí feito, maravilhoso, madeira tratada com anticubim e tamanho padrão, 1,88 por 88, que é tamanho padrão solteiro, está certo? Então, se gostou, nós fazemos aquele abraço, Deus abençoe a todos, valeu!